Fala pessoal, no vídeo de hoje é o que? Vídeo de hoje é, tente não beber a bebida errada Mas antes de começar o vídeo, não podemos esquecer de falar pra vocês Derem o seu like, derem o seu like Se inscrever também no nosso canal e também pessoal Deixa o link, eu quero mudar o seu like Oh, que fofo E também pessoal, seguir a gente lá no Instagram Porque o YouTube infelizmente tirou, desativou os comentários Mesmo a gente tentando colocar os comentários Ele desativou os comentários do nosso canal Então você pode ficar pertinho da gente Indo lá e seguindo a gente lá no Instagram que é? Somos três pra um Então chega de blá 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 e vamos começar então? Vamos! Eu primeiro Você primeiro? Então tá Gente, eu coloquei e dá pra ver qual que são Aqui? Dá pra ver? Quer que eu arrume aqui ou dá pra ver? Então vai lá Ai, eu tenho que escolher um Meu Deus, qual que eu vou escolher? Esse eu vou escolher? Esse? Não, eu tenho que escolher um só E a Lavinia só não tá falando pra eu escolher um Esse aqui, porque é ruim E esse? Não sei? Não sei o que eu quero Deixa eu ver Esse? Esse? É Eu não vou pegar o Lavinia da balança, gente O Lavinia não Vou nesse Tá bom? Ai, que negócio ruim É do meio Nossa, que nervoso O que que é? Do meio Ai, eu sabia que era esse negócio É tipo chá Não é, gente? Eu pelo menos acho que é Nossa Eu posso ver agora É que tipo Eu queria ver qual que era Agora são outros que eu vou escolher Tá? Então Não, pode ver Caixa o olho aí Agora você vai escolher aqui Qual você quer Ai, que bom Tá? Você tem que ir bem direto no canudinho Vai direto no canudo Eu sei qual que eu vou tomar Qual? Esse? 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 O que que é esse? Eu esqueci O que que é esse? Botar o larejo Botar a uva Ai, você acertou Assim, tipo Que foi bom, né? Gosta de botar a uva, né? Ai, gente Eu acertei? Ah, acertou assim Tipo Você não pegou um ruim Vamos lá Ah Quase acertou Onde que tava o leite? Tava, acho que aqui no meio Agora é a minha vez Vai, Lola Pronto? Então tá Agora Vamos lá Qual que eu vou escolher Deixa eu ver Parece aqui na frente Olha aqui pro pessoal te ver Isso Eu tô vendo Tô não Não dá pra ver? Que quer Qual que é? Qual que você quer que eu vá? A minha frente É? Eu vou Eu acho que eu vou E vou nessa É o Sprite É o Sprite Não é a Coca Não é a Coca Eu gosto de Sprite, gente Mas eu queria a Coca Queria a Coca Deixa eu ver onde tá a Coca Nossa, e a Coca Zero Ninguém merece Coca Zero Eu não gosto de Coca Zero Você gosta? Não Não? Eu gosto de Coca Só de Coca Né? Então tá Agora o último Então chegamos pessoal Para o último desafio Que é pra Lavinia Escolher Qual será que ela vai escolher? Nem deixou eu pensar Pra falar Sacanagem Panta Fala sério Cuidado com o copo O que que é isso aqui? Era água Era água Tinha leite Água E falta Uau Então pessoal Foi isso Não se esquece de se inscrever No nosso canal Se você ainda não é inscrito Compartilha E tchau 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 Tchau